A CIDADE NO BRASIL 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 Amém! Amém! É tudo pra mim 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 Música 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 Que sobra, que te dá um só hora O teu meu poder, que te dá um só Que te dá um só hora O teu meu poder, que te dá um só Só tu é santo 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 Crescendo, crescendo, crescendo 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 Crescendo, crescendo